E aí, beleza? Aqui dá valor no Patife, sejam muito bem-vindos a mais um Daily Vlog! Quanto tempo que eu não trago um Daily Vlog, gente! Inclusive tem uma carta aqui do Retiro Esconder. Meu quarto tá uma zona, jovens, porque a vida tá uma loucura. Minha rotina tá doida e eu falei, mano, faz tempo que eu não trago um Daily Vlog, né, pra galera. Pra mostrar pra eles como a vida é engraçada, como a vida é intolerante, enfim. Eu ia mostrar alguma coisa pra vocês, ganhei presentes e queria falar da minha agenda de eventos que eu vou atualizar quando esse vídeo estiver no ar. Eu ainda não atualizei, então eu não lembro. Mas eu queria falar sobre isso. Mas eu queria falar um negócio. Antes eu queria falar outra coisa engraçada. Mano, você já viram que tem umas pessoas que ganham promoção no Facebook e aí o cara não recebe o prêmio porque ele não curte a página? Aí você fala, mano, que maluco animal, velho. O cara ganhou a promoção e faltou um curtido. Eu curto um monte de páginas, mano. Eu curto um monte de páginas pra acompanhar as atualizações e tal. Mano, eu sempre me perguntei, quem é o cara que ganha uma promoção e não curte? E aí eu vou responder a pergunta de vocês. Quem que é esse cara? Eu mesmo, eu tava nessa página aqui. Eu vou passar uma fita pra você, é segredo. Eu tava nessa página aqui e eu ganhei um negócio. E é da hora porque não é difícil ganhar uns negócios lá porque ela tem poucas curtidas. Eu espero que ela continue assim. Não espalhe muito, entendeu? Vai ser uma sossegadinha aqui, ó. Patifaria. Porque eu perdi, eu mereço compartilhar porque eu sou burra. É essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô mostrando pra vocês. Chama Gearbest, ó. Eu não sei se tá dando pra ver muito bem. Mas eu acho que sim. Cara, qual que é a parada? Eu curti o negócio da promoção, tá ligado? Compartilhei. Era pra ganhar um headset muito louco e tal. Aí compartilhei o bagulho, tá ligado? Aí eu esqueci de curtir a página, jovens. Olha que beleza, né? Pior é que é foda. Mas enfim, a loja é boa. Eu inclusive fui até... Mas o negócio de promoção é um bagulho legal. Porque além de dar a maior chance pra gente ganhar, os caras... A loja fica conhecida, ó. Apareceu no meu vídeo. Aí, saindo. Enfim, queria mostrar... Isso aqui é uma loja, tá? Eu vou deixar o link. Essas lojas, tipo, de comprar coisa de muito longe. É da hora esses bagulho também. É dessa loja aqui, ó. O que é mais da hora dessas lojas... O que eu faço? Tem uma técnica pra vida. Eu vou ensinar vocês. Eu compro alguma coisa lá e esqueço. Falo, foda-se. E eu direto eu compro nessa aí. Porque ela tem uns aparelhos que estão nesse negócio. Chama Gear... Gearbest. É maneira. E... Eu tenho uma listinha, né? Com as lojas. Direto eu compro e o que eu faço? Eu largo lá. Falo, foda-se. Eu esqueço que eu comprei. Eu pago e esqueço. Aí, depois de uns dois meses, um mês, normalmente, assim, chega o bagulho lá na portaria. E parece que é um presente. Porque eu não lembrava daquilo. Eu fico mó feliz. Eu falo, ó. O João do passado mandou pro João do futuro. Mas falando em presente... Queria mostrar pra vocês, antes também de falar da minha gente. Isso aqui, ó. Eu ganhei. Não é da EA, tá? Não é do WB. Isso aqui é uma mochila. Olha que louco, mano. Aquelas mochilas de saquinho. Do Battlefield, brother. Olha que foda. Caraca, bem louca, né, velho? Essa mochilinha de Battlefield veio com várias coisas. Não foi a EA que me mandou. Foi uma agência de publicidade aqui, que é responsável pelo marketing do jogo aqui, né? E eles me deram aqui também. E eu nem lembro, na verdade, o nome da agência. Mas o cara é uma gente boa. E eles me deram aqui e me deram umas coisas que eu queria mostrar pra vocês. É mó bom ganhar presente, né, mano? Ah, legal. São várias lembrancinhas, assim. Tem um boné da polícia e atrás tem, tipo, o símbolo do jogo. Peraí. Deixa eu ajeitar ele aqui. Atrás tem o símbolo do jogo, que legal. E do estúdio. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu tinha uma camiseta. Olha, a camiseta do Battlefield, Hardline. Muito louco, né? Pra usar aqui e tal. E também tem esse bagulho mais da hora. O mais da hora que eu gostei foi a mochilinha e essa bandana aqui, velho. Olha que louco. É aquelas máscaras de bandido, tá ligado? Pra colocar tipo assim na cara, assim, ó. Caralho, muito legal, né, mano? Enfim, é legal ganhar presente. Mas enfim, eu só tô enrolando, só. Eu falei de comprar coisa no GearBest ali, que tem os negocinhos da hora. Eu vou deixar os links na descrição e na página. E como eu falei, mano, dá pra ganhar as promoções de lá. Então aproveita. Mas não tem um segredo. Porque, né? Por enquanto tá fácil. Mano, sério, eu participei de duas. Participei de duas e ganhei uma. E eu não tinha curtido a página. Porque eu sou burro, que animal! Mas enfim. Eu mostrei essa coordena que eu ganhei. Mas o que eu vim falar mesmo nesse vídeo. O motivo de eu fazer esse vídeo é pra falar sobre a minha agenda de eventos. Eu tô com bastante evento fechado. Agora, pros próximos dois meses. E muitas pessoas não sabem onde eu vou estar. E eu não sei se eu vou trazer um vlog pra cada um desses eventos. Tem alguns. Tem, por exemplo, o Anime Dreams. Aqui em São Paulo. Tem o Shinobi Spirit em Curitiba. Tem o You Festival em Jundiaí. E eu vou colocar as datas pra vocês no topo do meu Twitter. Vai ser o tweet fixado. Então eu vou deixar sempre agora padrão. Veja meus eventos. E o link pro Twitter. Tá? Porque lá no Twitter vai ter os eventos. No tweet fixado. Com a data e o local que eu vou. Inclusive, tem um agora. Se não me engano é Anime Fest. E eu só preciso achar o link porque eu perdi. Olha que beleza. Adoro perder o link. E tem um esqueminha. Pra você comprar ingresso pelo meu nome. Que aí você pode comprar meia lá pelo meu nome. Normal. A única diferença é que fica como indicação. E aí ano que vem tem mais chance deles me trazerem pro evento. Então se você vai lá no... Deixa eu só ter certeza, velho. Você não lembra se é Anime Fest? Eu tenho quase certeza que é. Pera. Eu preciso abrir aqui o link. Eu vou deixar aí no topo da descrição. Anime Dreams. Perdão. Anime Dreams. É o festival em Jundiaí. E esse aqui é o Anime Dreams. Em São Paulo. Se você vai no Anime Dreams. Eu vou deixar um link na descrição pra você comprar o link. Vocês vão ver que tem meu nome lá. Tipo assim. Vai ter Patife sábado e Patife domingo. Tá ligado? Então se você for no evento. Se você for me ver. O que aliás vai ser bem divertido. Eu vou gostar muito. Até porque eu não tenho mais evento planejado em São Paulo. Além desse. Compra pelo meu link. Porque aí tem mais chance deles me trazer. Para o próximo evento. Resumidamente é isso. Tá? Eles querem controlar. Quantas pessoas vão por cada youtuber. Enfim. Whatever. Tem um link aí na descrição também. Então. Se você for. E aliás. Se você não tava pensando em ir. Vamos. Porque vai ser legal. Pra caralho. Anime Dreams. Tem uma porrada de atração. Uma porrada de youtuber. Vai ser bem da hora mesmo. E... Compre pelo meu link. Porque isso me dá uma força. Pra sempre voltar no evento. Tá bom? E aí eu quero ver vocês lá. Eu vou gravar o evento. E aí como eu falei. Vai ter um link para as minhas... Para os meus eventos aí no topo da descrição. Vai ter no meu tweet. Caso não tenha o link ainda. É porque eu ainda não fiz. Mas vai ter por padrão. Ele vai ficar no topo do meu Twitter. Você não precisa ter Twitter pra ver isso. Você consegue acessar o meu tweet. Meu Twitter. E ver o negócio por fora mesmo. Tá bom? E é isso aí. O dia tá maluco. Eu tenho um bilhão de coisas pra fazer. Então eu preciso ir lá trabalhar. Eu tava... Na verdade eu parei. Porque ali ó. Tava atualizando GTA. Tá vendo? E é isso aí. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Todos os links de tudo que eu falei aqui. Inclusive do nosso segredinho pra ganhar prêmios aí. Tá também na descrição. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero vocês... Eu bati no braço de apoio da câmera. Então eu fiz tipo... Pó. Espero vocês no Anime Dreams. E em Curitiba. No Shinobi. E o... Mano. E tem o... E o Festival aqui em Jundiaí. Então assim. Um monte. Um monte de evento. Quero ver vocês lá. Beleza? Se você gostou. Não esquece de avaliar. Deixando seu joinha. Seu favorito. Se inscrever no canal. Pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... Valeu!